Olha lá, agora nós vamos pegar o túnel. Motorista, eu vou ter que invocar o meu martelo? Invoca o martelo aí que... Ah, então eu vou ter que invocar o meu martelo. Não, não faz isso não, porque você tá no meio do trânsito. Não pode não, que você vai criar mais confusão ainda. Vou invocar o meu martelo. Vai, vai. Deixa eu invocar o meu martelo. Não, cara. Olha lá, tamo dentro do túnel. Tamo dentro do túnel. O bem sempre vence o mal. Tamo indo pra Ipanema. Você conhece Ipanema? Conheço. Você já esteve lá? Várias vezes. Olha lá, agora nós vamos sair do túnel. Maio-me! Os Vingadores, avante! Vingador! Você tá sentindo que tá voando o táxi, né, Tom? É o bem, cara. Quando a gente faz o bem, a gente se sente forte. Eu tive uma ideia, faz o seguinte, sobe então, vai ali no capô do táxi, trova em cima e bota o... Não! Não, não. Aranha, a gente deve sempre respeitar as coisas dos outros. É verdade. Se eu jogar o meu martelo aqui, eu vou quebrar o carro do taxista? Não pode não. E ele é do bem? Imagina, eu não posso. É o instrumento de trabalho dele. Eu preciso respeitar o instrumento de trabalho dele, eu preciso respeitar as coisas dos outros. Tô ligado. Porque o bem respeita o que é dos outros. Claro. A gente não... E falar nisso, você pegou o escudo do Capitão América? Tá aqui comigo, peguei o emprestado. Mas você... Ele te emprestou? Ele emprestou. Ou você pegou sem pedir? Não, não faço isso não, cara. Não faço isso não, né? O que faz isso é o Deadpool. É, mas ele pediu desculpa. Ele pediu já. E o Capitão perdoou ele? Ele perdoou. Tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Olha que cidade bonita aqui, ó. Olha que cidade bonita, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá os caras ali, lá. Olha lá, e fala aí. Toa igual a área, parceiro. Bem, sempre venha se o marro. Uhul! Tamo aí, protegendo a cidade. Visconde Pirajá, número 207, é isso? Essa é a missão? É isso, é a missão. É lá um departamento secreto da Shields. É também? Eu acho que é. Sei que tá falando, eu não sei não, é? É uma loja. É porque tem tanto departamento aqui. É uma loja que se chama Ponte HQ. É a maior loja aqui no Rio de Janeiro, que vem de quadrinhos. Veja nossas histórias. Que maneiro! Veja nossas histórias. Tem, inclusive, a revista das Guerras Infinitas lá. Então vamos levar aqui. Por isso que eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que o marro vai fazer. Porque o bem tem que estar sempre um passo na frente. Aranha, 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 aranha. Olha a praia. Praia de Ipanema. Olha que praia bonita. Rio de Janeiro. Tamo chegando, tamo chegando, amiguita. Tamo chegando aqui. Olha a praia de Ipanema. Olha a praia de Ipanema, aranha. Que praia bonita. Olha. Muito boa. A praia tá cheia porque o povo é feliz, o povo é alegre. O povo trabalhou e agora tá na praia. Quer pular na água, botão? Tá aqui? Vou pular na água. Não posso. Por quê? Eu tô em missão, 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 missão. Papai RG pediu pra vir aqui na loja. Por quê? Cadê meu martelo? Meu martelo tá aqui, ó. Tá aí, tá aí. Missão. Ah, eu vim. O meu martelo de ar já descontestou a do cabelo. Qual é a história do cabelo? Eu tava vindo de ar. Aí o Loki aprontou uma armadilha pra mim. Aí nós travamos uma batalha, mas o bem venceu. Mas o Loki, com o centro deles, jogou um feitiço e acertou em mim. Mas o martelo me protegeu. Mas o meu cabelo... Seu cabelo não é mais o mesmo, né? Mas vai crescer. Vai crescer. Eu já liguei pro Stanley. Já liguei pro Stanley. A Marvel já tá mandando aqui uns assistentes pra resolver esse problema do cabelo. E esse óculos escuro, Tom? O óculos escuro é porque eu não me adaptei. Acabei de chegar e cheguei hoje. Entendi. Ainda não me adaptei com a atmosfera desse mundo. Porque você sabe que são nove mundos. Asgard. Asgard. Toma conta dos nove mundos. Planeta Terra, um dos mundos. Você sabe disso com essa história dos nove mundos? Já me falaram, Capitão America já me contou a história. Perfeito. Aí, esse mundo, eu ainda não me adaptei. Acabei de chegar. Então, por isso, eu tô usando esse óculos. Entendi. Entendeu? Claro. Já estamos chegando. Já estamos chegando. Aqui, ó. Você disse que é uma outra sala secreta. A loja é uma loja chamada Ponte HQ. Mas é uma loja secreta também. É uma loja secreta da Shields. Lá vende todas as histórias em quadrinhos, inclusive Guerras Infinitas. Tem alguns pereirará? Tá, tem vários. Tem vários. Quem tá lá fora? Ah, tem boneco também, tem brinquedo. Ih, que irado. Ué, é muito legal a loja. Muito maneiro. Mas deve ter boneco do mal. Por isso, eu tô levando mais martelo. E você tá preparado com o seu escudo? Tô preparado. E se o mal estiver lá, o que vai acontecer? O bem vai vencer? Sempre. Ah, o bem sempre vence o mal. Olha lá, amiguinhos. Olha lá, olha lá, olha lá. Fala aí, galera de Ipanema. O Thor chegou. Aí, o Thor chegou. Aí. Todo mundo ali ficou feliz. Ah! Pô, todo mundo ficou feliz. Aí, estamos aqui em Ipanema aí, ó. Olha o Ipanema ali, ó. Ó, estamos aqui em Ipanema. Estamos chegando, motorista? Estamos chegando. Motorista, gostei de você. Eu vou encaminhar ele pra Shields. Vai encaminhar pra Shields? Pilotar. Vai ser pilotar, é? Pilota Shields. Entendi. O que você acha? Pode ser. Pode ser pilota Shields. Pode ser, fica maneiro. Aí, pilota Shields. A Shields tá lançando os novos carros, aviões, pra Batalha de Guerras Infinitas. Ele é um motorista do bem. Aí, ele pode dirigir um carro hoje. Pode falar pro Nick Fury. Mandar o currículo. Ah, aí. Chamaram lá o Homem Aranha, cara. Chamou, é? Chamou o Homem Aranha. Ih, nem dei tchau, cara. Ó. Chamaram o Homem Aranha lá. Aí, aqui, ó. Estamos aqui em Ipanema, aqui, galerinha. Estamos chegando aqui. Ó, Ipanema. Ipanema. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Estamos chegando. Tá botando, Tom? Tô. Adorando, cara. Tá maneiro, né? Pô, só tô meio chateado. Por quê? Tô meio chateado por causa do cabelo. Cabelo, 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 cabelo. Porque você sabe o que aconteceu, né? O locker, o cabelo. Um pequeno problema com o cabelo. Um pequeno problema com o cabelo. É essa a rua, motorista, Prodéia de Moraes? É a próxima. Ah, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Ô, Aranha. Você tem dinheiro pra pagar o táxi, sei? Tá aqui na minha mão já, já separei. Perfeito. Porque quando a gente usa alguma coisa, a gente deve sempre pagar. Exatamente. Pedir o emprestado, a gente deve pedir, por favor. E devolver. Obrigado. E devolver sempre. Né? E cuidar. É, dá, dá, da esquerda, é, da esquerda, é, da esquerda. Pode parar na esquerda, motorista. 207, 207, 207. 205, tamo chegando, 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 tamo chegando. É, 207, né, 207? É. Ó, 207, tá. Então pode sair. Quanto é que dá o taxista? Ah, 16 reais. Paga 20 reais, dá 20 reais pro taxista, porque ele merece. Taxista, um abraço. Valeu, um abraço pra você. Uma honra, uma honra. Vou descer por aí. Opa, aí. Olha, taxista, gente boa. Taxista, gente boa. Aí, obrigado, taxista. Valeu, dá um abraço nas crianças. Olha, e na criança e nos vingadores. Bate aqui, ó. Uhul, mexe, mexe mal. Tem alguma coisa lá? Tá tudo certo. Então vamos lá. Taxista, gente boa. Chegamos, tamo em Panhama. Segura aqui o martelo, top. É uma honra, cuidado que é pesado. É pesado, pesado, é pesado, pesado. Cuidado, segurou, segurou. Segura a câmera, câmera. Não tá conseguindo, top. Tá conseguindo, segura não, cara? Não, sim. Pô, você não tem se alimentado bem, cara. É porque esse martelo é pesado, né, top? Pô, você tem que comer direito? Tá segurando o martelo? Peraí, segura aqui. Ó, dá o martelo, dá o martelo, dá o martelo. Não conseguiu, top, ó. Miami! Cadê a câmera? Tá aqui. Dozen 7. Tem que atravessar. A gente só pode atravessar. Vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar aqui, aproveitar aqui. Aproveita aqui. Amiguinhos, só atravessamos aqui porque não tinha trânsito. Crianças têm que atravessar um sinal só na faixa de pedestre. Dozen 7. Onde é que era, dozen 7? Pra lá, ó. Pra onde? Pra aquela galeria ali. Ciclovia, ciclovia. Não podemos ficar na ciclovia. Vamos sair da ciclovia. Ciclovia. Thor, acabei de chegar, gente. É aqui, dozen 7? Acho que é aqui, Thor. É aqui? Analisa aí. Qual o número? Você tá enxergando? É que eu tô com problema. Ainda não me adaptei com a atmosfera. Qual o número? É aqui mesmo, Thor. É dozen 7 aqui? Dozen 7. Deixa eu entrar aqui. Olha aqui. Que bom, companheiro. Acabei de chegar de ágil. É aqui que é a ponte HQ? Tá aqui? É. Bom dia. É aqui, né? Sobre loja? Tá um aqui mesmo. Comaranha. Tá certo? Isso daí? Não. Eu já estive aqui uma vez. Viu? O Borté é educado. A gente tem que ser sim educado. É aqui, ó. Tem escada rolante. Eu não uso escada rolante. Não? Não. Então vai... Martelo. Vai andando pra você vir. Eu vou voando. Eu vou voando. Mas você jogou na escada rolante? É maneiro, cara. É legal? Vai da sua vez. Mas eu vou te acompanhar. Dessa vez eu vou te acompanhar. Dessa vez eu vou te acompanhar. Ué, não é aqui? Aqui não. Aqui desce. Eu vou de escada rolante hoje pra acompanhar o Aranha. Porque eu tô cansado de voar, megui hoje. Eu sempre voo. Meu cabelo... Não sei se ficou muito bom porque eu tive um problema com o Lotto. É aqui, Aranha. Fala aí. Aranha e o Thor. Vem sempre vencer o mal. Aí. Estão te reconhecendo aí, Aranha. Aranha. Eu posso subir? Escada rolante. Posso subir? Eu vou invocar meu martelo. Então, vou subir. Amiguinhos, muito cuidado com a escada rolante. Nunca pise no canto. Aí, ó. Estão reconhecendo a gente. Fala aí, amigo, parceiro. Tudo bem? Sabe o que eu sou? Eu sou o Thor. Estão aí pra proteger a cidade. Vem sempre vencer o mal. As pessoas gostam, né? Os Vingadores. Chegamos, chegamos. Chegamos. Eu acho que o martelo é mais rápido do que a escada, hein? Ah, o martelo é mais rápido do que tudo. Aqui é... Que andar é aqui? Que andar é aqui? Vamos subir, vamos subir. Tem que subir mais um. Aqui é o primeiro. Tem que subir mais um. Mas a escada tá parada. Não, a escada funcionou. Ah, quando a gente pisa a escada. Você chega perto, ela começa a funcionar. É inteligente, não é isso? Tecnologia Stark. Tecnologia, isso aí. O Thorne Stark deve ter feito essa escada. Você chega perto, ela começa a funcionar. É tecnologia Stark. Não tem ninguém, ela para. Tecnologia Stark. É tecnologia Stark. Cuidado aí, cuidado aí com a escada rolante. Temos que ter muito cuidado com a escada rolante. Chegamos. Chegamos. É pra cá. É pra cá. É pra cá. Acho que é ali. Mas nós não avisamos que nós íamos. Nós não avisamos que nós íamos chegar. Mas tem que avisar, é? É. Porque eles não estão acostumados com as Vingadores aqui no Brasil. Ah, entendi. Então vai lá. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. É aquela, acho que é aquela loja ali. É a Ponte de HQ. Aqui tá escrito Ponte de HQ em algum lugar aqui? É aqui, acho que é aqui. O que que tá escrito aqui? A Ponte de HQ aqui? É aqui. É aqui, é esta loja. É esta loja Ponte de HQ. Eles podem entrar então, Tom. Será? Porque não vão se assustar com a gente? Porque eu nunca vi nessa loja. Ah, mas seu cabelo tá legal, acho que ele não vai assustar não. Você tá fazendo piadinha com o meu cabelo ainda, né? Não, eu não tô não, cara. É porque eu tô falando... Você tá fazendo piadinha com o meu cabelo ainda? Eu vou dar mais bovinhinho aqui, hein. Não, não faz isso não. Bovinhinho não, cara. Bovinhinho é mó nervoso, calma aí. Olha, tem brinquedo aqui? Irar aqui. Cadê a Ponte de HQ?